Olá, Anzas e Valentinas, como estamos? Colcha Chiari fez 4 anos, meu Deus do céu! E claro que uma festa da Cardi B rende momentos icônicos. E é o que a gente vai assistir hoje. Muito prazer. Eu sou o Breno Moreiru, se eu sou uma Elie de Tretas Gringas de Tutu e Pau, que sou a arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram e no TikTok. E seguindo todas essas redes, você faz parte do ecossistema Moreiru, que automaticamente você se torna um cristal e com o seu brilho a gente mantém esse ecossistema funcionando. Oi, parabéns pra você! Oi, nessa data! Bebe, querida! Oi, muita fé! As festas da Cardi B são um surto, porque não vai famoso, é festa de família, é praticamente sempre uma festa no sítio e termina com os adultos dando a louca, A festa da Coltia esse ano foi uma festa diferente, foi uma pool party. E nada mais é do que uma festa na piscina. Essa casa que a Cardi B tá, pelo que ela falou, é em Nova Jersey. Não é a casa que ela sempre fez as festas da Coltia, não. É uma casa muito grande. Eu não sei se é dela ou se é alugada. Esqueci de perguntar pra ela no zap. Eu já queria começar analisando a decoración de nessa fiesta, porque, mis amores, que festa loquite, assim. Aqui, ó, num story bem de bêbada, que a festa tava só começando, a Cardi começa mostrando o que parece a varanda da casa. Gente, é um sítio. Mais uma vez, a Cardi B se mostra brasileira. E aí, a gente já vê aqui, ó, que tem uma piscina e umas barracas. Não entendi essa parte. Mas, além da piscina normal, tinha também uma piscina de bolinha com dois escorregadores. Aí tem uma criança aqui dando tchau, os povo lá comendo, a mulher com o menino no colo, fazendo umas fotos. Uma festa comum, né, no nosso cotidiano brasileiro. Teve também um escorrega gigantesco, dois golfinhos. Aqui a gente já vê a aniversariante dando um tibum. Nossa, eu amei esse escorrega gigante. Nossa, coitada da coach, nem conseguindo subir direito. E vamos lá, mãe gravando. Só grava, ajudar que é bom, nada. Teve também, como sempre, aquelas mesas de deixar as crianças cansadas, né? Que é o DIY, fazer um slime, uma pintura. Isso aqui já é praxe, né? Nossa, tá sempre no checklist das festas gringas. Inclusive, a da Maria Alice teve. Da Maria Alice, eu analisei a primeira festa brasileira de criança aqui, ó. Vou deixar aqui pra você assistir. E detalhe, né, no meio dessas mesas, um monte de cadeira, tem um docel ali, que é essa cabaninha de cortina. Eu gosto, tá? Vai percebendo que o tom das cores é uma coisa bem aquática. Não sei se você prestou atenção lá no início, mas tinha um polvo de balão e uma pessoa. Essa pessoa, gente, a Carte contratou uma sereia pra ficar lá sentada, que a sereia não consegue andar, né? Com a cauda gigantesca do lado da piscina. Quanto será que essa sereia ganhou? Uns 100 dólares? Que tadinha a bicha se montou. Era peruca, tiara, cauda e outra, aguentar menino. A gente sabe que a sereia da culture é assim, ó. Menino da Neide, da Cleide, da Lohane, Cassiane. Não, gente, é menino demais. E aqui a gente vê, lá no fundo, que tem água, uma barraquinha de água, uma barraquinha de toalha e uma barraquinha. Escolheram uma fonte tão ruim. Drinks? Juices? Não sei o que tá escrito, mas tem essa barraquinha também. É a barraquinha rosa. Se você souber, comenta aí, por favor. A princípio, o terreno da festa não parecia ser tão grande. A gente já vê que Cardi B não é boba nem nada. Já colocou a mesa de presente ali no início pro povo. Já garantia a entrada da festa, né? Porque é assim, festa de rico, você tem que dar o presente. Pra fazer valer o investimento da mãe e do pai na festa da criança. Dos tutores. Aqui a gente vê que não bastasse uma sereia. Nossa, a bunda dela, a anca dela, né? Porque ela não tá sentada com a bunda. Nossa, chegou a princesa, a sereia peluda, a sereia felina. Aqui a gente vê que não bastasse a sereia. A Cardi B montou um polvo de balão, além dos balões, nossa senhora, na água. Gente, não tinha espaço pros meninos brincar, né? Nessa piscina. Uma lua aí não. E aqui a gente vê lá no fundo que tem... Não, gente, eu não consigo ler nada. Mas tem comida, parece ser um algodão doce, não sei. Comida a gente vai falar mais pra frente. Festa boa é isso aqui, gente. Festa de criança com criança. Porque a gente sabe que tem umas festas por aí que eles fazem pra 30 gatos pingados, só adultos. As crianças são só os primos. Você sabe de que eu tô falando. Aqui, gente, tinha era menino, viu? E é menino a perder de vista de todos os tamanhos, formatos, roupas. Detalhe que... Você já viu aqui que a Cardi está a caráter. O Offset não quis entrar no caráter. A Coutia, a gente vai comentar o look dela. E aqui, gente, tem o filho mais novo da Cardi B do Offset. Ele se chama Wave? Sim. Olha a onda, olha a onda. Olha a onda, olha a onda. Wave 7 for... Como que é? Wave 7 Cephos. A Coutia chama Coutia Chiari Cephos. Só que isso que eu mostrei até agora era só a parte descoberta da festa. Porque aí tem uma tenda que tem um lounge com um palco. Não é um palco, né? Uma pista de dança que tem lá o bolo. Uma decoração gigantesca. E aí eu amei que lá em cima da tenda tem outro polvo rosa. E aí o nome da Coutia, assim, lá no fundo. Coutia. Só que essa tipografia que a pessoa que organizou a festa pegou ficou parecendo um V. E aí se lê Vulture, que traduzindo para o português fica Abutra. Eu quebrei o clima da festa da pobre da criança. Mas eu precisava falar. Eu falo mesmo. Eu falo mesmo. Diferente das festas anteriores, a Cardi B não colocou aquele mundaréu de comida, não. Era uma festa mais recapada. Ao que parece, né? Ou então não tinha servido ainda. Mas aí tem uma mesa gigante com uns arranjos de flor, copo, prato. Aí eu gostei que tava mais confortável aqui pros adultos. Porque colocaram sofás, umas mesinhas. Eu achei essa decoração muito inclusiva, tá? Com todas as idades. E também, claro que eu amei o esquema de cores, né? Se você não pegou até agora, foi uma festa da piscina porque o tema era sereia. Gente, amo esse tema. Pra mim foi um dos melhores temas até agora. Inclusive, tem aqui, ó, no forro da mesa, um negócio que parece escama de sereia. Iridescente, holográfica. Nossa, eu achei maravilhoso o painel, os níveis. Essa decoração está chiquérrima. Eu gostei que, assim, tinha muito balão? Tinha. Mas também tinha esses módulos geométricos, flores. Aí tem umas comidinhas aqui. Mais balão a perder de vista. Mas lá no fundo, ó, você vê a textura da sereia holográfica. E a tenda, gente. Como ser rico é bom, né? O pé direito dessa tenda, não é pé direito, né? Mas, assim, o topo da tenda devia ter uns seis metros. Aí você pensa assim, se o topo da tenda tinha seis metros, qual é o tamanho do quintal da Carde? É muito dinheiro. E aí, o chão também é decorado. Tá escrito COUCHA. E aqui a gente já vê um look da pequena sereia cultural. Aguenta, que eu preciso terminar de falar da decoração. Não me interrompe. Mas pode deixar um like, se inscrever e virar membro no canal. Inclusive, quem vira membro aqui no canal, ganha o seu cristal de estimação. Do lado do seu nome. É esse o ápice da chiqueza. Gente, olha que lindo o chão. E mais uma vez. Nossa, agora que eu vi, tinha luzes no teto. Nossa, chique. Aqui, graças a Deus, uma foto estática pra gente ver o arranjo. O arranjo não, né? A decoração. Nossa, eu amei. Amei a riqueza de texturas. Amei a riqueza de materiais. As flores. Nossa, essa festa tá muito bem decorada, gente. E é só uma festa da piscina, vamos lembrar. Aqui a gente já vê a mãe e filha coordenando os looks. Scard, que não é boba nem nada, está com uma bela chinelinha, uma saia holográfica de escamas, um sutiã muito chiquezinho e um cabelo rosa. Marrosa. E a culture não fica pra trás. Porque ela está com um cocão igual a mãe, uma roupa de sereia, que na verdade é um vestido, né? Que imita uma cauda. E, gente, performando, tá? Ela e a mãe, assim, nossa, a culture, eu nunca vi uma menina tão cuspida e escarrada igual a mãe. Como que pode? O mesmo jeitinho, a mesma risada. Ela não tem nada docente. Simplesmente. Ela puxou 100% a Cardi B. A Cardi B foi o espermatozóide e o óvulo nessa gravidez. Depois, a gente vê uns meninos aqui. E aí, pelo que eu investiguei, esse aqui é o irmão da culture. E essa de verde é a lurdinha, a mãe do offset. E a gente vê, ó, que tava pegando fogo. Você vê que já foi escurecendo. Tem uma sujeira ali no chão. Isso aqui eu não tinha visto, ó. Mais pula-pula, com cercadinho. Nossa, era muito grande o quintal da festa. E você vai virando. Quanto mais você vira, mais coisa tem. Aqui, ó, Robson e o de Ney. O de Ney é o de moletom vermelho. Sempre tem uns homens tristes, né? Toda vez que você vai em festa de criança, sempre tem uns homens cabisbaixo. Tá lá só pra acompanhar e beber. E o Robson aqui, ó. Olha a alegria, o correntão do Robson. A pança de chope do Robson. E bolas. Bolas de todos os tamanhos. Nossa, achei chique. Ah, tá. Ela brilha? Não sei. É só reflexo. Acho que é reflexo. E a lurdinha? Nossa, a mãe do Offset é muito nova. Belíssima. Ai, ai, de Ney. É do homem é ter em festa de criança, né? Olha esse vídeo aqui. Não tem paciência, gente. Me desculpa. Ó, essa festa tava acontecendo de tudo um pouco. Tanto que, tá vendo essas fotos que eu peguei? Gente, uma menina. Eu não sei se ela é parente deles ou não. Não sei se ela invadiu ou não. Mas, ela tava toda empolgada que ela apareceu no story do Offset. E aí, não sei como, se ela tava lá de penetra ou não. É uma menina de, sei lá, uns 16, 15, 17 anos. Aí, ela falou assim, meu Deus. Vou tentar colocar minhas novas amigas nessa festa. E, gente. Ela não só conseguiu, como ela fez a Cardi B, tirar foto com as três amigas penetra. Não tem segurança nessa festa? Era um condomínio, é uma casa de vizinhança ali no bairro mesmo. Eu não entendi. Foi nada. Você vê, né? A Cardi B é muita gente como a gente. Sempre tem lugar pra mais um. E ela não expulsou as meninas. Ela falou assim, não. Entra aí, se aconchegue. E a gente tá fazendo um churrasco. Tá tudo bem. Pode entrar. Parabéns pra você. Nesta data querida. Muitas felicidades. Vem que os anos de vida... Vou falar em churrasco. Vou aproveitar que eu já falei da menina. Aí, ela tirou muitas fotos, né? Por isso que eu peguei as fotos dela. Tinha drinks. Um drink que devia ser o suor do Trista Thompson. Pra estar nessa cor de Chernobyl. Meu Deus do céu. E era uma jarra desse tamanho. Esse filtro aqui devia encher três drinks. E olha lá. Porque olha o tamanho do copo. É uma jarra, né? Não é um copo. Achei essa decoração feia, tá? Essa parte que eu não gostei. Já essa outra aqui, o stand de drinks, tinha Cocktails e Mocktails. Que é com álcool, o Cocktail e o Mocktail. É o que imita o drink, mas não tem álcool. Os sabores, infelizmente, eu vou ficar devendo que a cobertura que o povo fez dessa festa estava horrível. Não consegui foto boa de nada. Mas eu precisava gravar. Porque é uma festa e eu não posso deixar passar quando acontece uma festa. Tinha também algodão doce. Os sabores eram manga sereia, concha de morango, oceano azul, alguma coisa. E aí, pra colocar em cima, tinha glitter e pop rocks. Que devia ser uma coisa de biscoito, né? E detalhe que esse algodão doce não era pouca bosta. Porque tinha o nome dela. Na tipografia da festa. Eu achei belíssimo. Algodão doce, gente, vamos combinar. É só pra criança, né? Outra em sem graça. Que não tem gosto. Mas se fez a aniversariante feliz, tá valendo. O dinheiro da mãe e do pai foi bem investido. Happy birthday to you. Happy birthday to you. E já que estamos falando de aniversariante, a gente viu que ela tá bem montada, né? A menina, coitada, foi colocada na mesa de maquiagem desde cedo. Aí aqui, ó, já tava preparando o cabelo dela e teve maquiagem. E depois, a lenda já estava dançando Break My Soul com um monte de trança na cabeça, coroa e o look. Vamos conversar sobre o look da Coltia. A Coltia chegou com o irmão. Esse menino é filho do Offset. Ele chama Cody. Ele tem quase a idade da Coltia. Ele tem sete, a Coltia tem quatro. E aí a gente vê aqui com mais detalhes a roupa da Coltia. Ela estava com a tiara, belíssima. Pérolas no cabelo. Eu não sei se você percebeu, mas ela tá com o cabelo meio avermelhado. Ariel. Nossa, a Coltia muito podia ser Ariel do novo filme da Disney que vem aí. Não se sabe de nada desse filme. Mas... Será que a Coltia já assistiu? Porque ela tá bem na vibe aqui da Pequena Sereia. E eu amo, gente. Acho que a coisa mais bonitinha do mundo é os meninos pequenos com barriga de lombriga. E a Coltia não fica pra trás. E aí colocou uma estrela aqui pra ornamentar a pancinha dela. Olha que bonitinha. E aí tem a saia de sereia. Nossa, achei belíssimo. Só que eu esperava que o menino do Offset, que é um convidado de honra, estivesse a caráter. Não. Infelizmente, o menino de sereio não teve. Esse tabu não foi quebrado. E a Coltia, ó. Quando eu falo que ela é a mesma coisa da Cardi B, as pose. Essa menina aqui também é filha do Offset. Eu não sei quantos anos ela tem, não. Mas o nome dela é Kalia. E aí o Offset tem, ao todo, cinco filhos. O mais velho é o Jordan. Ele é o que tá com essa estampa aqui, ó. De bandana com uma banana, uma camiseta preta lá no fundo. Eu acho que é ele. Diz, pelo que eu li por aí, que a Cardi B é uma super madrasta. Que ela trata todo mundo como igual, como se fosse filho dela. Pra ser, assim, uma grande família. E fazer menino é uma coisa que o Offset sabe, né? E pra você ver que eles convivem muito bem com a Coltia, né? Então, é verdade que falaram por aí sobre a Cardi B ser uma boa madrasta. Aí teve foto com o irmão. Ó, gente. Isso não parece. A Coltia é a cara da Cardi. A pose. Ai, gente. É que, ó... Ó o sorrisinho. Gente, eu só vejo a Cardi B. Olha a carinha dela. A pose. Toda quebrada no quadril. A Coltia é tão lendária que tem até um Instagram. Só pra falar das roupas que ela usa. Coltia K Closet. Nessa outra foto aqui, a gente vê o Wave, o Onda, o Pai. Nossa, o Offset deu uma encorpada, né? Tá bonito. Nossa, o look da Cardi tava muito fofo. Muito mãe da aniversariante. Os peitão dela. Deve tá amamentando ainda, né? Ó o tamanho do menino da Cardi. Que onda grande, né? O Onda é um tsunami. Olha o tamanho dele. Mas, gente, sério mesmo. Eu lembro há pouco tempo que a Cardi deu luz pra esse menino. Ele nasceu setembro de 2021. Que? Esse menino tem nem um ano ao tamanho dele. É, Cardi. Nossa Senhora. Vai fazer menino bonito assim, né? Ele ainda é mais parecido com a Cardi do que a Coltia. E a bitela do brinco no menino. Nossa, gente. Ele é gordinho demais. Muito bonitinho. Ah, eu comprei uma corrente igual o do Offset da Shein. Nosso Offset tá nas joias, né? Que paizão, ó. Carregando filho o tempo inteiro. Tá certo. Aqui, ó. A gente vê... Nossa, a Cardi é muito mãe esquecida, ó. Ô, gente. Cheguei. Celulazinho na mão. Ah, aqui ela tá com uma sandália gigantesca. Plataforma. Boba nem nada. Tirou durante a festa. E aqui, ó. A gente vê um beijinho da mãe e da filha. Isso porque elas cantaram parabéns. É, pique, pique, pique. É hora. É hora. É hora. É hora. É hora. Pensa num parabéns caótico. A Cardi tá com o microfone na mão. Já a Coltia com a faca. É uma faca de acrílico, eu acho. Mas mesmo assim, pra ela furar a cara de alguém não custa. O offset está bem próximo do bolo, com o cabelo comprido. E do bolo está saindo rajada. Não é nem uma vela, não. É um rajadão. Não é um, não. São três. Mais o povo que tá segurando. E veja você o tamanho do bolo. Meu Deus. E a Cardi? Limpa na boca da menina. Gente, brasileira. Não me diga que não é. E quem tá gravando é a irmã da Cardi, a René Cicarolino. Ela não tem foco. Porque uma hora ela tá gravando a família. Aí ela passa pro bolo, que passa pro teto e volta pra Cardi. Aí depois você vê que aqui, ó, no finalzinho, a Cardi começa a desviar. E aí eu não sei se vão soltar mais dessa vela foguete em cima dela. Se eu sei que ela assusta. E a irmã da Cardi, de novo, perdeu o foco. Nossa. Tá todo mundo segurando um pequeno rajadão. A mulher vem acender mais uma vez. Enquanto a Coltia tá querendo cortar o bolo. Aí ela dá um grito. Nossa. Aí depois, termina o parabéns. Isso aqui já foram cinco stories, tá? Aí que tem o beijo que eu falei lá. Que registraram a foto. E a Coltia com a faca na mão. Uma faca desse tamanho. Jogando no ar. Que ela quer cortar o bolo lá de cima. O bolo tem, vou analisar aqui mais de perto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis andares. Seis stories depois. E a Coltia nem encostou essa bendita faca no bolo. Aí ela quer que corta a boneca do bolo. Aí a Cardi faz que vai pegar. E a Coltia pega a boneca e quer comer a boneca. Se essa boneca é comestível, não se sabe. Mas ela é aniversariante, né? E eu acho que é. Porque ela tá lá mastigando. E aí a irmã da Cardi B começa a gravar o bolo. E vamos analisar esse bolo, né gente? Lá em cima, eu vou começar por cima. Tem uma pérola na concha. Amei. Um rabão de sereia saindo do meio do bolo. O nome. Aí parece que lá embaixo tem um coral. Tem uma sereia que deve representar a Coltia. Um quatro. É detalhe demais. Mas tá muito bem feito. E é um bolo. Não me deu água na boca aqui. Eu acho que o bolo é de verdade, viu? Não é cenográfico. Porque se a Coltia tava querendo partir... Se bateu uma curiosidade pra saber quem que é a irmã da Cardi... Essa aqui é a Renée. Ela não tava com esse look completo depois da festa, não, viu? No decorrer da festa, ela trocou. Colocou a bota da Balenciaga Verde. É o que a gente vai conferir também. A Coltia, boba nem nada, meteu aqui um cabelão na cabeça. Tirou a tiara cheia de enfeite que ela tava usando. E botou um bom shortinho. A lá, pequena sereia também. E uma sapatilha. Nossa, amém a troca de look da linda. Parabéns pra você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. É de praxe, de uma festa da Cardi B, aconteceu o seguinte. A noite vai baixando, como a gente bem vê aqui. O cigarrinho, a Cardi já tirou. E aí, presta atenção no que a Cardi fala. Toda vez que a Cardi aparece fumando, eu fico surpreso, tá? A mulher amamentando, eu acho, não devia estar fumando. Parem de fumar, por favor. Ai, gente, fumar tendo duas crianças, ah, nem, pelo amor de Deus. Aí a Cardi fica, a gente precisa de um tempinho pros adultos aqui. E aí, toda festa, a gente sabe que quando o povo se reúne num cantinho escondido, é porque não tá tramando coisa boa. Essa menina aqui de verde, tem cara de que é aquela menina adolescente, a Jéssica, que vai na casa da tia, e aí que tá descobrindo o mundo, tá doida pra estar ali no meio dos adultos. Ela tampou a cara, não foi à toa, não. E a Cardi foi lá mostrar a ela, que a Cardi não é boba. A Cardi deve ser aquela tia muito generosa, né? É a tia rica da família. Uma prova disso é o almoço passando, e a Cardi, o quê? Ah, de boa, na paz de senhor. Porque a Cardi também tem cara de ser religiosa, né? É do papel dela, de tia rica, cumprir esses requisitos. E aí, claro que a Cardi não ia ficar montada com esse look cheio de coisa, né? Pois bem, ela trocou pra um conjuntinho rosa da Chanel, que era uma coleção recente, 2022. Eu amei. E aí, depois, você vê que a festa já tá, assim, descambando. Já parou de ser festa de criança há muito tempo, é quando a Cardi fala assim... Acabou as nossas bebidas. Tá chegando. Enquanto isso, a gente vai beber cerveja de branco. A carinha de nojo dela. Cerveja de branco. Ainda bem que eu não tomo cerveja. Deus me livre. A Cardi tirou uma selfie que eu não entendi, mas a selfie deixou ela careca. Gostei. Teve live. E aí, pra você ver, ó, que tinha brasileiro na live. 41 mil pessoas assistindo. A Cardi fazendo biquinho. A cerveja de branco tava ruim, mas ela tava que bebia, né? O Onda já tava com a avó, né? Porque criança não devia estar acordado nesse momento. E, gente, ele tem uma carinha tão feliz. Olha, o tamanho das bochechas dele e o tuquinho aqui amarrado. Eu amo. A sogra da Cardi parece ser muito feliz, muito animada. E adora ficar com os netos. Eu gostei. Ela tem muito cara de lurdinha, não tem? E aí, já foi anoitecendo. E as gata, doida pra ferver, né? E você não pensa assim... Ai, cadê os meninos? Tem um menino aqui aparecendo, ó. Pedindo atenção pra quem quer que esteja gravando. Eu acho que é a Cardi. Que a Cardi gravou tudo. E aí, você vê que a luz já começa a mudar, né? O clima da festa. Aqui tem duas meninas brincando. E aí, lá no fundo, você vê as gatas barbarizando, ó. A bundinha quebrando, ó. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. E ela tava assim. Nossa, eu amei. Todo mundo tava muito bem vestido. Eu amo esses cabelos aqui, ó. Preso. Deve pegar esse rabo que sustenta ele. É um pouquinho do cérebro de tão puxado que ele tá. E aí, claro, né? Uma festa de família não é uma festa de família se não tem passarela. E a Cardi estava desfilando ao som de Break My Soul. Deu uma rodopiada. Aí chegou todos os veados da família pra barbarizar também. Junto com a tia rica. Que a Cardi, gente. Ela aceita tudo e todes. Todes. Eu amo. Deixa o like aí, inclusive. Já que a gente tá falando de inclusão. E o povo tá que bebia, tá que bebia. Repara na mesa. O tanto de bebida. Meu Deus do céu. E a festa vai ficando cada vez mais escura. Já foi pra dentro de casa, né? Porque tem que reunir. Gente, é muito festa de sítio. Festa de sítio é assim. A gente sabe que sítio esfria muito rápido à noite, né? É só mato. E aí o povo entra pra casa. Isso quer dizer que a festa vai acabar? Não. Ela só vai continuar entre quatro paredes. E aí essa luz baixa. O YouTube ligado. Aqui, ó. A Renessi. Com a bota verde. O Kanye tava usando uma bota dessa. Na Renessi. Tá pior que no Kanye. Porque a dele pelo menos era preta. Mas o conjuntinho dela da Prada tá tudo. E detalhe, né? Vai escurecendo. A festa também vai esbandando. Enquanto as mulheres e os veados vão dançar lá dentro. Os homens vão jogar esporte. E aí? Que graça que tem. Ficar jogando na quadra. No meio de uma festa. E outra. Que graça que tem. Narguilei. Gente. Eu não nasci pra ficar soltando fumaça. Sério mesmo. Não acho graça. Nenhuma. Não dá onda. Nenhuma. Às vezes colocaram alguma coisa aqui, né? Não sei. Mas esse cara tá se sentindo a última bolacha do pacote. Oferecendo esse negócio. E eu queria dar mais um conselho aqui. Você homem. Você que conhece algum homem. Que quando vai fazer a barba. Deixa aqui. E só raspa aqui. Impede esse crime. Gente. É feio demais. Nossa senhora. Que você olha pra frente. Você fica. Um. Ele não tem barba. Aí você olha pro outro lado. E fica. Ele tem barba. E é feio. É muito feio. Detalhe que. Tem homem que fica lá fora. Mas aqui. Devia estar um cheiro. De jaula. Porque é só homem e menino reunido. O Offset aqui. Já aposentou o papel de pai dele. Pelo dia. E tá jogando videogame. E você vê que é só ele jogando videogame. O Marcos. Tá aqui no computador. Fazendo. Não sei o que. Mas é pra dar a pose. Né? Ai. Olha o Marcos lá no computador dele. Gamer. Um homem aqui deitado. Comendo alguma coisa. Um quarto todo bagunçado. E aí. Eu não entendi também. Que tem um monte de roupa lá no fundo. Gente. Que diabo é isso? Uns meninos com as cobertas. Jogando no chão. Não. Uma bagunça. Você imagina o cheiro. Esses homens tudo fechado. Nossa. E as mulheres barbarizando aqui. Olha o tanto de bebida na mesa. Claro que teve uma dança em conjunto. Porque a Cardi não ia deixar passar. E os veados sabem a coreografia toda. Esse aqui. Que raspou o bigode. Podia ser até mais bonitinho. Mas eu vou chamar ele de feio. Porque ele raspou o bigode. E a Renessi também. Muito animada. Gente. Eu tive que entrar no Instagram da Renessi. Ela ganha a vida de ser irmã da Cardi. Que ela só faz presença em festa. E tira umas fotos de bonita. É só isso que ela faz. E vamos de mais bebida. Aqui tem uma Dom Julio. Essa tequila aqui no Brasil. Custa R$4.000. A Renessi. Toda garota marota. Seduzindo pras câmeras. E a Cardi. Já chumbadíssima. Meu Deus. Aí. Anoitecendo. Completamente. Você pensa. Ai. Que bom que a festa acabou. Não. A Cardi. Não sei. Em que estado ela estava. Mas ela parou de aparecer. E esse é o último story. Do final da festa. Que temos aqui. Com o povo lá fora. Perto da piscina. As crianças já deviam estar tudo capotada. Que era. Festa na piscina. Pula, pula. Escorregador. Comida à vontade. Bolo à vontade. É festa de dois turnos, né? Primeiro turno, criança. Segundo turno, os adultos. Terceiro turno, os adultos muito animados. A nota que eu dou pra essa festa. Decoração. Dez. Comidas. Não vi muito. Vou dar sete. Se não vi muito é porque não tinha muita fartura. A dinâmica da festa. Também vou dar dez. Ó, essa festa no geral pra mim foi oito, tá? Porque eu esperava assim, mais fotos da decoração que eu gosto de analisar. Só teve story. Story, story, story. Queria ter visto comida. Queria ter visto mais parentes da Cardi B e do Offset. Mas oito é uma boa nota. Quero dar meus parabéns pra Coltia. Que, ai gente. Quando a Coltia nasceu. E essa menina já vai fazer quatro anos, meus amores. Inclusive, tem uma playlist aqui com outras festas pra você assistir. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau.